Mano, fala alguma coisa, seu Juquinha, fala alguma coisa aí pra elas aí. Pai, fala assim, fala da dona Ruth. Eu vou falar, meu Deus. Pai, fala. E aí? Vamos começar, apareça sempre, então. Aí, garoto. Tá certo, senhor. O meu filho vai saber quem é o senhor, daqui a uns 50 anos, ele tá aí. Deus a quiser.